O Nordeste clama por água. O Nordeste vive, seguramente, depois de 100 anos, a sua maior crise hídrica. O que exige de nós, do governo federal, em parceria com os governos estaduais, em parceria com o Congresso Nacional, nos exige ter uma atenção prioritária para a viabilização de todas as estratégias que couberam ao governo federal, no intuito de garantir quantidade de água a ser ofertada para a sociedade. Mas não basta apenas a quantidade, se faz necessário garantirmos a qualidade da mesma.